Pessoal, estou aqui com o teclado 650 da Yamaha. Eu vou ensinar como passar um ritmo para a memória do pendrive, para a memória do teclado. Uma coisa antes que vocês têm que saber, nesses teclados, o 550B e o 650B, às vezes eles não reconhecem o ritmo. Você tem que pegar, quando ele não reconhece, você tem que pegar o pendrive, você vai formatar ele aqui pelo teclado, aí ele vai apagar tudo o que tiver no pendrive. Depois que ele apagou, você leva ele no computador e quando você abrir lá, ele vai automaticamente abrir uma pastinha escrito User. Então, dentro dessa pastinha que você vai jogar os ritmos. Até o PEC, se você for instalar um sample, também vai colocar dentro dessa pastinha. Aí sim, aí você conectou o pendrive aqui atrás, aqui, eu já tenho o meu conectado. Aí ele vai reconhecer com certeza. Aí você vai apertar o botão Menu File, que está escrito aqui, Menu File. Vou ver aqui, aperto ele aqui. Ele vai vir para essa tela aqui. Aqui está aparecendo o User. Esse aqui é um ritmo. Eu só tenho um ritmo no pendrive. Se você tiver mais ritmo, ele vai aparecer os vários ritmos. Tudo aqui nessa sequência vai aparecer os outros ritmos. Mas como eu botei só um para fazer o teste, ele até nem tem nome esse ritmo. Está escrito... Só tem umas letras aqui, mas não está com nome. Mas senão vai aparecer todos os nomes, todos os ritmos. Aí se aparecer os nomes, você pode escolher. Você vai nesse Mais e Menos, vai para baixo. Você pode escolher qual que você quer passar. E aí, escolhendo aquele que você quer passar. Aí, chegando nessa parte, você só aperta o botão Execute. Apertando Execute, ele vai vir aqui pedindo para... Vai vir aparecido. Está meio embaçado aqui a imagem. Load, OK. Aí você aperta o Yes aqui. Aperta o Yes. Pronto. Eu não vou apertar porque ele já está na memória e vai entrar do... Apertou OK e já está indo para a memória. Depois você volta, você aperta o Exit aqui, né? E vai tudo de novo. Aperta o Menu File e faz o mesmo processo novamente. Assim você passa ritmo por ritmo para a memória. Beleza?